Abertura E tem uma família Kimera Raps do Balakobaki e por ai vai virar Enfim Tava aqui trocar uma ideia com o meu parceiro Com meus amigos, o dj Mas o barulho ele trouxe Sobre essa ciência dos Remix dentro do universo Hip hop e chegamos a seguinte peripécia Sacar de uma capela qualquer que a gente tem em mãos de preferência do rap nacional Sacar de um sample qualquer Daqui ouvir a web E elaborar um remix Num menor prazo de tempo possível E fazer com que o mesmo soe completamente diferente do original, certo? Enfim, a bola da vida escolhida foi Escolha seu caminho do Racionais MCs Diga não a violência e as drogas Sempre vale essa ressalva E a track que a gente desceria a marreta no caso Seria Voz Ativa A juventude negra agora tem a voz ativa Pode crer Enfim, missão dada, é missão cumprida Nos acompanhe no vídeo Vem com nós lutar a Raps do Balakobakou Aia Se você vê me walking down the street And I start to cry Each time we meet Walk on by E aí G20 O Rural O Rural O Rural O Rural Esse som Nossa eu chapo mano Nossa! Vamos que vamos em frente Tá dançando a gafieira agora? Vamos lá! Essesi, você quer burlar? Eu tenho algo a dizer e explicar pra você Mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez Irmãos convivam com isso naturalmente Para os manos daqui, para os manos de lá Se você se considera um negro, pra nego será mano Pesada pesada Xavó na esfria Mano, eu tava até ouvindo um beat lá em Casa Senhor das Antigas Que mano De gancho? Ou como introdução ou como sai fora, tá ligado? Sai fora é louco Estamos vivos Eu tenho algo a dizer e explicar pra você Mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez Para os manos daqui, para os manos de lá Se você se considera um negro, pra nego será mano Salve, salve geral Como eu havia dito lá no início do vídeo Missão dada é missão cumprida Tá aqui a minha versão de voz ativa Produção Rodrigo Short É muito importante Desse clássico do rap nacional Já tem mais de 20 anos Mas que se mantém tão atual Até os dias de hoje Utilizamos também O disco Do Stoy Lyrics Sun & Soul De 1977 Se você é amante da black music De qualidade Parsa Procure esse disco Porque ele é incrível Ele é fodástico Caso você já não o conheça Bom, de imediato é isso Nos acompanhe nas plataformas do BioWeb E em breve tem uma pá de peripécia Beijando o coração de todos Paz E é isso É preciso falar com o Paco True Pau Pau Eles demonstram o país que não existe Esconde nossa raiz Milhões de negros assistem Engraçado que de nós eles precisam Nosso dinheiro eles nunca discriminam